Olha só que bacana essas duas páginas de Astéreos Polip, ou Astéreos Polip, do David Mazzucchelli. Nós temos uma cena de festa, onde cada personagem é representado por um traço específico. Assim, cada personagem possui a sua individualidade e esse traço ressalta suas características emocionais, espirituais, tudo o que faz um ser humano ser um ser humano único. E aqui a gente tem a Hannah, com traços bem carregados em vermelho, algo realmente bastante apaixonante. E o Astéreos Polip, basicamente constituído com formas geométricas, representa bastante racionalidade. Então, transitando pela festa, eles se encontram. E aqui o ambiente está bem dividido, paixão, emoção e razão, pura matemática. E aqui as coisas vão começando a se misturar. Hannah ou Anna começa a absorver elementos de Astéreos e Astéreos começa a absorver elementos de Anna. Ao final da festa, eles já estão totalmente entrosados. Ele é uma mistura dela e ela é uma mistura dele. De certa forma, houve uma identidade entre ambos. Isso aqui é Astéreos Polip, como falei, do David Mazzucchelli, mais conhecido por seu trabalho de ilustrador no mainstream. Ele trabalhou bastante com Frank Miller, por exemplo, A Queda de Murdoch e Batman Ano 1. Mas não tinha até então trabalho autoral, que surgiu por aqui. Esta edição é de 2011 e chegou até nós pela Quadrinhos na Cia. É um título que já se encontra esgotado. Embora seja um trabalho genialismo e realmente é uma bela HQ, mas o Kelly bebeu muito de um ilustrador chamado Saul Steinberg, ilustrador romeno, que concluiu sua vida nos Estados Unidos e foi um dos maiores capistas da revista The New York. Então, eu gostaria, eu quero falar sobre as influências de Saul Steinberg nesta obra. Mas para isso eu preciso falar um pouco antes, mostrar o que é Astéreos Polip. Então eu resolvi dividir o conteúdo em dois trechos. Aqui eu mencionarei brevemente do que se trata esta HQ. E em um vídeo subsequente, eu irei um pouco mais fundo nas influências do Mazzucchelli, como ele bebeu bastante do Saul Steinberg para a concepção desse trabalho. Que, repito sempre, é um HQ excepcional, mas no entanto não possui nada de original quanto a narrativa gráfica. Uma curiosidade é que esta obra, ela foi impressa na China, no excelente parque gráfico chinês e é tudo feito com papel reciclado. A edição original americana, aliás, possui uma capa dura também elaborada com cartão reciclado. Isso tem muito a ver com o conteúdo do trabalho, porque em vários momentos aqui se fala sobre reciclagem. E assim começa a trama. Um raio cai sobre o apartamento do Astéreos. A gente percebe que seu apartamento está um caos. A gente vê bem isso por aqui. Muitas contas a pagar. Praticamente se trata de um homem entregue à vida, que não tem mais vontade de viver. E este raio inicia um incêndio no prédio. Ele tem que sair às pressas e ele só tem tempo para pegar três coisas. Coisas que são muito importantes para ele. Um isqueiro Zipo, um relógio Suíço e um canivete Victorinox. O apartamento pegando fogo, ele sai sem destino pela rua. E logo a gente começa a descobrir quem é Astéreos Polipi. Quem nos conta isso é o seu irmão gêmeo falecido em útero, Ignacio. Ele sente sempre a presença do irmão falecido, o Ignacio. E o artifício do Mazukele, para quem poderia se tornar o narrador da história, seria utilizar esse irmão gêmeo, Nath Morto. Ele não diz quem é o Astéreos. Astéreos é um grande arquiteto teórico que nunca conseguiu concretizar nenhuma obra. Tudo dele ficou no plano da teoria e ele se tornou professor universitário. É um homem cheio de si, bastante vaidoso. Que está no dia deste raio que incendiou seu apartamento, completando 50 anos de idade. A que a gente perceba a sombra do que seria o Ignacio, o acompanhando sempre. Aliás, ele sentia tanto a presença do irmão, que instalava câmeras de segurança no apartamento. Na vana possibilidade de um dia, talvez, capturar a liessência de seu irmão. A toa na vida, ele vai a um terminal rodoviário e compra uma passagem para qualquer lugar. Consegue essa passagem e vai parar em uma cidadezinha perdida no fim do mundo. Dentro do coletivo, ele acaba abrindo mão do isqueiro. Ele dá o isqueiro de presente para este bebum. Então, ele se desfaz da primeira peça importante em sua vida, o isqueiro que pertenceu ao seu pai. Aqui vemos o pai dele bastante saudável, no auge da vida e aqui na decrepitude da doença. Chegando nessa cidadezinha, ele vai trabalhar como mecânico, na oficina do major. Casado com uma mulher treslocada, que acredita em superstições das mais variadas. E é daquelas pessoas tão progressivistas que se enxerga até mesmo como uma herdeira do sangue indígena, que precisa sempre se insurgir contra os europeus colonizadores. Isso sendo ela uma senhora alta, loira e de olhos claros. Mas vamos lá. Então, ele se recorda de quando conheceu a Hannah ou Anna. E todos os nomes aqui possuem um significado, mas eu não vou entrar tanto nisso. Tanto o nome Astéreos, quanto Pólipi, quanto Ignacio, o próprio nome de Hannah e o seu sobrenome em alemão. Ela possui essa ascendência nipogermânica. Mas isso iria precisar de uma análise mais aprofundada. Em flashback, ele vai se lembrando de como conheceu Hannah, como foi a sua relação com Hannah. Vai habitando a vida do dono da oficina mecânica no tempo atual, enquanto trabalha como mecânico. Em flashbacks, a gente percebe como foi a invasão de Hannah em sua vida, em razão do layout do apartamento. Mas sobre isso eu falarei no próximo vídeo, quando estarei comparando Dave Mazzucchelli com Saul Steinberg. Aliás, é na casa do Major, onde ele irá se desfazer de seu segundo item relevante, o relógio suíço, que ele comprou com tanto esforço quando era mais jovem. E o relógio suíço representava a perfeição, em razão de seu quase inexistente erro de medição do tempo. Ele acaba dando o relógio de presente para este garotinho, que é o filho de Ursula e do Major, o Mitchell. Então, refletindo bem no auge dos seus 50 anos de idade, sobre o que ele fez com sua vida, como sua vida desandou, que ele teve tudo para conseguir talvez ser feliz e não conseguiu ser-lo, ele vai em busca da Hannah, carregando apenas o único item que sobrou para si do resgate no incêndio do apartamento, que é um canivete Victorinox, que ele utilizará para abrir uma garrafa de vinho, sendo que o vinho é bem emblemático, porque foi a primeira bebida que ele tomou com a Hannah em seu apartamento, e é assim que ele a conquistou. O interessante da Hannah é que ela está sempre construindo algo. Ela faz esculturas, esculturas horríveis, mas pelo menos ela faz algo, ela concretiza algo. E o Astéreos nunca fez algo, ele nunca viu nada concretizado, apenas seus projetos. Ele é um arquiteto de papel, suas linhas no papel nunca foram transmutadas em concreto e aço. E Hannah, sim, estava sempre lá produzindo alguma coisa. Em razão dessa incompatibilidade de gênios, o relacionamento acaba, e por isso que vemos, no começo da história, um Astéreos sozinho. Em uma desavença em um bar, é bem interessante essa cena, ele perde do olho, ele é acertado por uma garrafa no olho, justamente por aquele bêbado que estava no ônibus, e para quem ele deu o isqueiro de presente. Então, cego, e após tanto refletir sobre sua vida e suas realizações, sobre arquitetura, sobre linguagem, sobre pessoas, sobre a existência em si, ele segue para o encontro com Hannah, e encontrar a Hannah, aqui está ela. Aparentemente, tem tudo para este reencontro, dá certo. Eles estão muito bem aqui, tomando vinho, e a rolha foi retirada com o canivete Victorino. Esse canivete, ele foi dado de presente por Hannah, ele o encontrou perdido nas areias de uma praia. E Mazzucchelli opta por isso aqui, ele conclui a história com o iminente impacto de um grande asteroide sobre a Terra. E entre tantas figuras e tantas mitologias e nomes como Astéreos e Gnásio, e tanta simbologia trazida na obra, ele não poderia deixar de fazer isso, concluir a obra com o velho recurso Deus X. Aqui é o Deus X, que irá acabar com toda a trama abruptamente, toda a trama brilhantemente tecida pelo David Mazzucchelli. É isso, eu achei bem interessante mencionar do que se trata Astéreos Polipi, fazer esse breve resumo, porque agora sim, na segunda parte, eu posso tecer e traçar paralelos entre Astéreos Polipi e a obra de Saul Steinberg. Para destacar o seguinte, David Mazzucchelli foi muito feliz nesta HQ, que é uma obra de arte da Nuna Arte. Mas, no entanto, ele se apoiou em um bruxo de gigantes para realizar isso, e o gigante principal onde ele se apoiou foi o Saul Steinberg. Enfim, fico por aqui, até a próxima, ou melhor, até a parte 2, a segunda parte deste vídeo. Um abraço a todos e até a próxima. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti